O indicador IPED inflação por faixa de renda mostra que, em dezembro, a exceção das famílias de renda muito baixa, cuja taxa de inflação avançou de 0,65% para 0,74% entre novembro e dezembro, todos os demais segmentos apresentaram uma desaceleração em suas taxas de inflação. Em termos absolutos, a maior alta foi concentrada no segmento de renda alta. Enquanto para as famílias de renda mais baixa, os principais pontos de pressão em dezembro foram o aumento dos alimentos, especialmente das carnes, das tarifas de energia elétrica, de água e esgoto, dos aluguéis e dos produtos de higiene pessoal. Para o segmento de renda mais alta, o principal impacto veio dos reajustes das passagens aéreas e do transporte por aplicativo. No acumulado de 2021, o segmento de renda baixa acumula uma taxa de inflação de 10,1%, sendo pressionado, sobretudo, pelos reajustes de 21% das tarifas de energia elétrica e de 37% do gás de botijão. Para o segmento de renda mais alta, o principal ponto de pressão em 2021 veio do reajuste dos combustíveis, da alta de 48% da gasolina e de 62% do etanol. Embora, na comparação com 2020, os alimentos tenham tido um comportamento melhor em 2021, este segmento também ajudou a explicar parte da alta inflacionária para todas as famílias brasileiras em 2021.